E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra O vídeo de hoje tá espetacular, uma coisa inédita que aconteceu nessa conta aqui E agora o jogo começa de verdade, um dos itens mais importantes que eu consegui conquistar nesse jogo Galera, é o seguinte, dá uma olhada na minha tela aí, vê se vocês conseguem descobrir o que que eu consegui Beleza? Vou tá aqui ó, olha só, vamos ver, vamos ver se você vai descobrir, beleza? Bota o like aí de vocês aí ó, vou abrir aqui, tá? Vou abrir aí pra vocês aí, dá uma olhada aí Vamos lá, vamos ver se vocês vão descobrir ó, ó, não descobriu? Então tá maneiro, vou mostrar pra vocês aqui o que que o Tubar conseguiu, cara Olha essa parada aqui galera, sobrevivência no frio Agora nós vamos conseguir construir a nossa base nível 4 Porque nós vamos farmar muita, muito minério de cobre galera, muito minério de cobre mesmo Então brota o like de vocês, porque nós vamos direto pra lá Infelizmente eu não consegui fazer a nossa roupa aqui galera, porque eu preciso de pele de raposa Só consegui esses dois itens aqui, esse eu não consegui, esse eu não consegui Então nós vamos lá, vamos lá fazer uma invasãozinha assim, básica Eu tô levando aquela cachaçinha ali ó, olha o que eu tô levando galera ó Tô levando whiskyzinha aí pra gente tomar um whisky Pra poder ficar esperto na parada, ó, tô levando mais armas aqui ó É, e vamos lá, vamos com tudo aí Acho que essas duas armas aqui tá de boa, tá de boa Vamos botar um dirigir aqui, tô levando uma picareta de aço pra parada ficar louca, insana mesmo Vamos aqui, vamos que a parada, olha lá galera, olha isso, eu vou na mais fraquinha tá galera, vamos na mais fraquinha aqui devagarinho no miudinho Rapaz, combustível não tem cara, vamos botar aqui um dirigir cara, vou gastar, vou gastar combustível mesmo, que porra Depois a gente pega no saguão, depois a gente pega no saguão galera, vamos lá, vamos com tudo aí Tubarão tá animado, tipo o jogo, o jogo é top cara, esse jogo é top, aqui fica a vacalha cara Entendeu aqui, fica a vacalha aí, beleza, a estratégia aí galera, não muda aqui, a estratégia não muda tá Se vocês quiserem que eu traga uma estratégia aqui de como farmar muito minério de cobre Porque eu fiz isso na minha base principal e deixei ela insana, insana mesmo, beleza Vamos lá no miudinho aqui ó, será que a gente encontra alguma coisa aqui de pertinho aqui ó Vamos pegar essa frutinha aqui, beleza Vamos lá, vamos ver se a temperatura vai subir hein galera, vamos ver se a temperatura vai subir Se não subir Beleza, show, quebra aí ó, tá bonito Ha ha ha, moleque Nossa, olha isso cara, não acredito, nem contei quantas paradinhas aí ó Olha isso Nível 6 cara, nível 6 Beleza Vamos lá, vamos de novo aqui Vamos que vamos, eu vou na 3, eu vou na 3 tá Esse barulhinho, esse barulhinho top cara, um barulhinho delicioso mesmo Não deixa o zumbi te ver tá galera Barulhinho do vento aí com a neve Ih moleque Parada insana mesmo, insanidade pura Vamos lá, farmando a primeira pedra de minério aí, o primeiro minério de cobre Vamos lá, vamos com tudo aí ó A maneira que quando tu passa ali cara A parada da neve, olha lá, afunda mano Daí, impressionante isso, beleza, show de bola Vambora, tá vendo galera, a gente, vamos meter onde dirigir aqui E vamos ver o que a gente faz aqui, tá Vou ter que tomar um álcool aqui Porque já complicou, né, já ficamos com o frio Vamos tomar um álcool aqui Show, o cara comenta aqui a parada aqui, malandro Tomou uma cachaça das boas, malandro Ha ha ha, moleque Show de bola, a cachaçinha das boas aí É rapaz, invadir essas florestas aqui geladas é complicado, malandro É complicado mesmo Vocês quiserem dicas aí, eu vou dar dicas aí pra vocês aí Vocês vão ver como que eu vou fazer rápido Cara, eu quero ver se essa semana aí Eu faço um... Uma parada com... Alguma coisa com o nosso cofre blindado, galera Eu quero fazer alguma coisa com o nosso cofre blindado aí, beleza Vou fazer o seguinte aqui, já vou botar o álcool aqui Porque não tá vindo ninguém aqui A gente já vai botando o álcool aqui de boa Beleza, sentiu o frio, a gente toma o nosso uísque aí Aí a gente conseguiu a nossa espelha de raposa Nós vamos assim no miudinho do sapatinho Nós temos 8% já ali das habilidades, tá? Vamos lá, vamos lá no miudinho do sapatinho Rapaz, que isso, hein? Ó, moleque Show, pega aqui, ó Beleza Beleza, tá maneiro Estamos sentindo frio Eu vi uns bug aí Que mesmo com a roupa de raposa aí Você sentia frio aqui nesse espaço aqui Não sei se é verdade, beleza? Minéria de cobre aí, ó Show Ó, ó, galera, ó Ó, vamos aqui, ó, no miudinho aqui, ó Pra ele não ver a gente Beleza, ele não vê a gente, ó Toma aí um iscão aí, show Ha, 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 moleque Ali, ó, outra aqui, ó Outra aqui, ó, show Beleza Quebra aí, tuba Quebra aí Vamos farmando aí Nossos primeiros minérios de cobre aí Pra gente evoluir a nossa base, cara Aí vai ser top, cara Minérios de cobre aqui Tora de carvalho Beleza, show Já pegamos 3 minérios de cobrezinha aí, ó Tá maneiro Gastamos já 2 Pô, tá coçando minha perna aqui Já gastamos 2 Como é que se diz? 2 garrafinhas de uísque Olha lá, o camarada lá, ó Tá vendo lá? Vamos por aqui, ó Vamos esperar um pouquinho Porque a gente não pode bater de frente com ele não Que porra, se ele te der uma porrada Já era Vamos ficar aqui paradinho aqui Esperar ele sair, tá? A gente tem que usar a estratégia, tá? Tem que usar a estratégia ali, ó Tá vendo outro ali, ó Qualquer um que sai do mapa, tá? Que eu não quero gastar arma neles não A arma é mais do porro maluco da VSS A pessoa vem Aí é top, né? Cara, a gente matar eles Porra, pegar a roupa deles Já que a gente tá precisando de roupa de frio Ó, tá indo embora, ó Tá indo embora, beleza Show Vamos no miudinho de sapatinho Na boa aqui Vamos lá, vamos lá Vamos ver até quanto a gente aguenta Essa parada aqui Vamos ver até quanto Vamos lá, vamos lá Na conta principal a gente tem bastante coisa de frio, né? Nós conseguimos bastante coisa de frio Pronto Hahaha, moleque Perdemos 10, mano Perdemos 10 Opa Tem uma paradinha aqui, hein? Tem uma paradinha aqui Beleza Atira nele, tuba Boa Vai recuperar a vida aqui não, parceiro Caralho, brotou um gordão Cê viram isso? Hahaha Brotou do nada, malandro Que macumba é essa, mané? Não deixa ele me bater, não Outro E outro Caraca, veio até um sobrevivente, mané Olha isso Sobrevivente me ajudando, galera Aí não Caralho Vamos diminuir aqui Pega ele Olha lá, sobrevivente Vontade de mijar, não acredito Ah, não acredito com vontade de mijar por causa do isque, cara Hahaha Moleque Não dá pra me entrar ali, tá? Infelizmente não vai dar pra me entrar Que se eu entrar vai dar ruim Tá? Se eu entrar vai dar ruim Galera Foi topzera mesmo Cadê? Vamos na caixinha de ajuda nós fomos Vamos ver que a gente já Ah, moleque Eu não trouxe cachorro, ó Conseguimos três minérios de cobre Não adianta, galera Você tem que tentar roupa aqui Pra você conseguir Ter um sucesso aqui no jogo aqui, tá, galera? Se eu entrar ali, ele vai me matar ali, beleza? Vou botar o boneco pra 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 andar aqui Vamos botar pra andar aqui Que eu vou na outra base lá Entendeu? Vamos ir na outra Então, galera Toda vez que dá vontade de mijar aqui Eu tenho que reiniciar o jogo Porque ele buga Tá? Ele buga aqui pra mim Aqui, ó Vamos Vamos usar aqui, ó Beleza? Vamos usar essa carnezinha aqui Show Ele buga, cara Porque eu tô pelo PC, hein? Beleza? Vamos pegar essas frutinhas aqui Agora eu tô na nível 2, tá? Vamos ver se a gente encontra mais alguma parada de minério aí Beleza? E vamos que vamos, tá? E eu tenho que caçar O próximo vídeo vai ser caçando raposa, cara Vamos caçar muitas raposas aqui Porque Eu preciso fazer pele Pra gente poder evoluir aqui, tá? Evoluir nesse mapa aqui Que é topzera demais, tá? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Que Caraca, malandro Será que a gente vai encontrar nenhuma aqui, ó? Já caiu ali a raposa Ih, só veio a carne Não veio? Cadê a pele de raposa, rapaz? Que roubo Vamos lá Vamos beber aqui de novo aqui Essa cachaçinha aí Pra gente poder ficar como? Insanidade pura É Não tem pedra na beirada aqui Infelizmente Essa daqui Nós não demos sorte, tá, galera? Não demos sorte Opa Tem uma aqui Show Aí sim, moleque Aí sim Vamos lá quebrar Hi, hi, moleque Esse é o grande tuba Vamos lá A gente precisa fazer aquelas barrinhas de aço, cara Pra fazer a barrinha de aço A gente precisa de muita coisa aqui, cara Precisa de muita coisa aqui Beleza Vamos botar uma encheira aqui Vamos comer essas frutinhas aqui Pra encher nossa vida De boa Ih, rapaz Tem um zumbi ali Vacilão aí, ó Vamos ver Vamos dar mais uma voltinha aqui Mais aqui pra dentro aqui, galera Mais aqui pra dentro aqui Beleza Uma vez eu encontrei o bigone preso aqui, cara Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá Mais um desbloqueio De uma habilidade Hoje, no momento É a habilidade Mais importante do jogo Pro tuba Era essa que tava faltando Pra gente poder evoluir Nossa base Beleza Agora eu já tô sentindo frio de novo E vamos que vamos Que a cobra vai fumar Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau